Primeira geada do ano, com certeza, amanhã cedo, vai amanhecer tudo branquinho aqui. Tá um frio, gente, que vocês não têm ideia. A gente despencou assim de uma temperatura de 20 e poucos por alto, vão pra 2 graus. E o meu mamão eu tenho de proteger. Peguei uns panão que eu tenho, que eu vou tentar aqui agora com... É... O que que eu vou pegar aqui? Sabe o que eu vou fazer? Cátia, segura a escada, por favor. Já tô com uns grampos de roupa aqui. Eu vou prender ele aqui. Olha o vento, gente. Tadinho. Se ele pegar a geada, complica, né, gente? Já foi o meu mamão. Vou pegar o grampo de roupa que já tá aqui na minha roupa. Preso. Aqui. Aqui já tá ok. Olha que bonitinho. Esses dois aqui são os primeiros que eu vou... Eu vou, com certeza, aproveitar. Agora aqui. Deixa eu ver aqui. O que que eu faço? Fica protegidinho. Cadê o meu grampo daqui? Acho que tá bem protegido aqui. Eu vou andar aqui por baixo. Assim. Aí fica protegido. E pode vir... Ali vou botar outro agora aqui pra cobrir esse outro. Esse pano aqui tem uma amiga que faz cortina, gente. E aí tem retalho, sobra retalho. Isso aqui é... Como é que chama? Blackout, né? Meus mamãozinhos vão agradecer. Bem protegidinho. Daí amanhã eu venho e tiro, claro. Dependendo como que tiver o tempo. Eu tiro ele. E o importante é que ele fica protegido. Ele toma um sol. E quando dá geada, dá sol, né? Aqui. Daí depois quando... Ah, não. Foi o meu grampo. Eu vou dar um jeito de pegar ele aqui. Assim. Depois, quando eu for colher uma mão... Aí eu mostro pra vocês. Pronto. Agora está bem protegido da geada.